Bom dia, gente! Poxa, Gisele, eu pensei que tu ia conversar o programa com a música de carnaval, cara. Tava aqui treinando aqui tua mesa, agora eu quero ver tu achar essa música de carnaval. Um, dois, três, aê! Uhul! Segunda-feira gorda, mas ninguém tá gordo aqui de carnaval. E a gente começa embalada essa segunda-feira, viu? Embalada, tô virada, tô desde ontem dormindo, acordei cedo pra vir pra cá. Não tô acordada não, minha gente, que o ser humano não consegue ficar acordado é tarde, não. Um ótimo dia pra vocês, estamos começando mais um programa da comunidade. São 11 horas e 9 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando, a gente vai ficar aqui conosco, viu? Até 12h30, com muita informação, com muita alegria, com as notícias de última hora, com as informações do fim de semana e com a apuração das escolas de samba do Grupo Especial. Fred Rocha tá lá no sambódromo, daqui a pouco ele vai entrar ao vivo com a gente aqui conosco, pra poder trazer as informações também do carnaval. E fique ligado se você que tá aí do outro lado e que tá aí em ritmo de carnaval. Tá em casa se recuperando da folia do fim de semana, né? Tá aí ligadinho no agora ainda de pijama, né? Tá aí todo folgado, fique assim, beba muita água, viu, minha gente? Quem bebeu principalmente a cachaçada aí no fim de semana, beba muita água, viu, pra poder reidratar. Preciso mandar beijos, né? O ser humano, quando não vai pro carnaval, vai pra shopping da cidade. Aí eu estava no shopping no fim de semana e a Michelle, lá do Café do Ponto, me pediu um beijo especial pros pais dela, que moram na Redenção. Pra Marlúcia Alves e pro Francisco Antônio. Um grande beijo, viu? Ela queria chamar o segurança pro papai, Ivan. Papai tava lá, tomando e tal, e ele achou lá que a água era uma caipirinha e disse, não senhor, isso aqui é água, viu? Segurança, fica de olho aqui, fez a maior brincadeira. Um grande beijo, viu, Michelle? Vamos lá, você que tá aí do outro lado. Tem mais algum... Ah, meu Deus do céu, tenho que mandar um beijo pro Zicleia, que me ligou aqui, é um pouquinho antes do programa. Eu, Zicleia, vou mandar um beijo só pra você. Não vou mandar um beijo nem pra Carla, nem pra pequena, porque as duas foram lá pra Bahia e te deixaram aqui. Vou mandar um beijo também pro nosso técnico, Samuel, que é quem cuida da nossa internet. Então ele precisa receber um beijo especial, e por isso eu vou mandar um beijo pro Peixinho Coração Explode. Ah, pro nosso querido Samuel, porque se ele se enraivecer, pra me dizer aquela palavra que todo mundo fala, é um palavrão, e eu não posso dizer por causa do horário. Se ele se enraivecer, não tem internet, né, Samuel? Exatamente, né? Pois é, então estamos com a internet no estúdio agora, neste momento. Um grande beijo, Samuca. Muito obrigada, viu, pelo nosso Wi-Fi. Vamos lá, minha gente, 11 horas e 11 minutinhos, você que tem do outro lado. Vamos falar do nosso agora? Gente, esse é o nosso agora de segunda-feira. Edição de número, acho que não, acho que não, gato. Edição de número 1326. Acho que não, gato, acho que não, meu amor. Olha só, edição de número 1326 está aqui, na tela pra você, onde a gente destaca. Casal é preso com 212 quilos de entorpecentes. Minha gente, foram 212 quilos de entorpecentes que foram apreendidos aí no Baixo Amazonas ali, né, e aí a gente traz esse destaque de polícia aí nessas investigações e vai trazer também destaques aqui de apreensões de drogas também aqui na capital. Essa apreensão aí aconteceu ali em Santo Antônio do Sá, né, ali por Tabatinga, e a gente vai trazer informações pra você com relação a isso e com relação, ou melhor, com relação às apreensões de drogas aqui na capital, que também foram muitas, viu? Muito tráfico, muita gente querendo aproveitar as festas aí de carnaval pra poder fazer, vender drogas, mas a polícia chegou primeiro e prendeu todo mundo. 11h12, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, vambora falar do nosso portal? Você que tá aí acompanhando, quer ficar muito bem informado, quer saber as notícias de última hora, a um toque do seu celular, a um toque do seu tablet, fique informado com o nosso portal. www.entempo.com.br Destaca aí as notícias de última hora, o balanço do fim de semana, de atendimentos, né, fala do carnaval, do desfile das escolas de samba, o sambódromo estava lotado, lotado. Olha só essa foto que a gente acompanha aí, e você também acompanha no nosso portal as notícias de última hora, os nossos boletins, tanto da manhã quanto da noite, o nosso Jornal em Tempo, que foi ao ar no sábado, esse é o boletim já de hoje, é? É, diretor, já é de hoje esse boletim, né? Vamos ver aí a Priscila, não, é Marcela Rosa, o boletim do sábado, da sexta-feira à noite, esse é o boletim, e você acompanha também as edições do nosso Agora, viu? Quem perdeu o Agora, pode assistir lá no portal. Sabe o que é legal do portal? O Portal em Tempo tem um acesso, olha só, são 200 mil usuários, que é diferente do acesso, o acesso são milhares, muito mais do que isso aí todos os dias, mas nós temos pelo menos 200 mil usuários, que todos os dias, que faz parte da rotina dessas pessoas, acompanhar as notícias do nosso Portal em Tempo. E esse site é um site auditado pelo Instituto de Verificação da Comunicação, e a gente destaca aí essa informação importantíssima, o que redobra ainda mais a nossa responsabilidade, o que redobra ainda mais a responsabilidade de quem alimenta o nosso site aí, com as informações de última hora, essa responsabilidade de todos os dias. Esse é o nosso portal, mais de 200 mil usuários, um beijo, peixinho, coração explode para todos vocês, que estão sempre antenados com a notícia, no nosso Portal em Tempo. 3307-3951 e 3307-3952, são os nossos telefones para contato, você também fica muito bem informado, e manda alguma informação para a gente, como foto, vídeo, mensagem de voz, pelo nosso 99153-7959, é o nosso WhatsApp. Fred, está pronto para entrar agora, diretor? Ainda não, né? Não, né? Mas ele vai entrar ainda hoje, falando do carna boi, que é hoje, e falando da apuração das escolas de samba. Minha gente, muita gente já lá, tem imagem aí, vamos ver se tem imagem lá de lá, olha só, o pessoal está lá, está chegando devagarzinho, a apuração estava prevista para começar às 11 horas da manhã, mas a gente vê que o movimento ainda é tímido, o pessoal ainda está se recuperando da folia, mas estão chegando aos pouquinhos lá, e daqui a pouco vai estar aí lotado, com todas as agrimiações que se apresentaram aí no sábado. A gente está trazendo informações ao vivo, lá do Sambódromo, e daqui a pouquinho o Fred volta, o Fred vai entrar, trazendo essas informações, trazendo essas notícias, e principalmente trazendo as notícias do carnaval, porque o carnaval ainda não acabou, minha gente. Tem carnaval até amanhã, viu? Tem bloco, tem banda, tem o outro, estava me perguntando aqui, quando você que é, mas estava me perguntando aqui, qual era a fantasia, vou largar a enquete aqui, vou largar uma enquete, vou largar uma enquete, qual é uma fantasia de parzinho, que tem tudo a ver? Para uma amiga minha que está aqui, querendo sair aqui com o marido, e aí ele quer saber, ela quer saber os dois, qual é a fantasia de parzinho, que tem tudo a ver, que é para ela poder montar para hoje. Vamos lá, você pode mandar as sugestões da fantasia de parzinho, no 99153-7959. Enquanto eu corro, porque estão me ameaçando aqui, me dá uma surra, enquanto eu corro, eu digo para você, o Agora, desta segunda-feira, já começou. E aí